Linda é a natureza, tesouro de grande beleza, e a passarada enrevoada a cantar. A mais linda sinfonia de amor, onde o palco é cenário, é um vasto campo em flor, feliz, feliz, foi o grande poeta, Casimiro de Abreu. Em seus versos escreveu, a natureza se desperta rindo, o mar é calmo porque o céu é lindo. Na primavera, tudo é riso e alegria, são rodadas espalhadas pelos campos, como é belo despertar no novo dia. É um festival de flores, primavera, estação dos amores. É um festival de flores, primavera, estação dos amores. Música 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 Música